Oi, posso ajudar? Eu gostei dessa TV, mas... Pedrão, carrega essa aqui pra mim, por favor. Calma, calma que eu vou dar um busca no Buscapé. Mas aqui não dá certo, não, que o sinal não funciona, é misturado. Hein? Ó. Deixa eu ver. Mas peraí, não é possível. A mesma televisão, muito mais barata. Você pode comparar os preços e economizar muito, não sei o que. Pô, bora dar um busca aqui no meu Buscapé. Pô, você não é vendedor? Sou vendedor, mas não joguei o dinheiro fora. Bora dar uma busca. Pô, bora dar uma busca.